Galo, galo! Galo, galo! 26 de abril, dia do goleiro! E olha quem tá aí? Ele mesmo, São Vítor, atuando em uma área diferente e mandando bem como sempre. Pra comemorar a data, ele comandou uma palestra na cidade do Galo, com a presença dos goleiros e goleiras de todas as categorias do Atlético e dos profissionais que ajudam a escrever essa história no clube. Agora, como gerente de futebol do Atlético, Vítor falou sobre os desafios da carreira, cobranças, renúncias e conquistas e de temas como educação, planejamento e até comportamento das redes sociais. Assuntos sérios, abordados em tom descontraído e bem-humorado. Eu falei da importância do goleiro no futebol, né? Que o goleiro é tão importante que só existe o dia do goleiro, não existe o dia do atacante, dia do zagueiro, de lateral. Então, é pra ilustrar realmente a importância que o goleiro tem dentro de um resultado de futebol. O goleiro, ele é tão decisivo quanto um atacante, no sentido de manutenção de resultado. Então, acho que nada mais justo do que ter uma data própria pra esse profissional que vive sempre tão cobrado, tão exigido e, acima de tudo, que é tão apaixonado por aquilo que faz. Uma rica troca de experiências. Primeiramente, é um dia muito especial pra nós, goleiros, né? E hoje, muito mais especial pra todos que fazem parte do time de goleiros aqui do Galo. Não só o futebol masculino, mas como o feminino também. Essa interação é de suma importância pra que os mais jovens possam ouvir o Vitor, que é um grande ídolo do clube, o maior goleiro da história do clube. Então, pra que eles possam ter essa vivência, ter um pouco mais de aprendizado, pra que eles possam se tornar tão grande goleiro como foi o Vitor na história do Atlético. Um encontro marcante, porque jovens que estão começando a carreira, encontrar os goleiros do profissional e poder participar de um evento importante nessa data, que é a data do goleiro. Então, é muito positivo, sabe? Muito legal. E uma grande oportunidade para os outros atletas, que também tem o Vitor como referência. Ah, sim, foi um bate-papo bem legal, né? Onde ele contou um pouco da carreira dele pra nós, bem-sucedida. Onde a gente pode colher as palavras, né? Pra servir de aprendizado, pra conquistar os objetivos durante a carreira. Só quem é goleiro sabe, né? A importância desse dia. E estar aqui hoje com goleiros que fizeram a história, como a gente viu no vídeo, goleiros que estão começando. Eu acho importante essa interação e bem legal o dia de hoje. E pra fechar com chave de ouro, ele ainda fez uma surpresa. Lancei o desafio ali, quem fizesse a melhor frase sobre o que é ser goleiro, né? A gente vai presentear com uma luva aí e tenho certeza que isso vai ser uma experiência marcante pra quem ganhar. Na Cidade do Galo, um 26 de abril especial, em que todos os goleiros merecem aplausos. A Cidade do Galo, um 26 de abril especial, em que todos os goleiros merecem a ser goleiros. A Cidade do Galo, um 26 de abril especial, em que todos os goleiros merecem a ser goleiros. A Cidade do Galo, um 26 de abril especial, em que todos os goleiros merecem a ser goleiros.